Se ninguém, antes de cantar, eu quero pedir de todos vocês Uma grande salva de provas pra Deus Que nos dê saúde, força e luz pra estar aqui nessa noite Chegou a caber com muita tropia, escola e emoção Cantando a Bahia, cantando a Bahia, cantando a Bahia Caô, caô, a justiça pra louco Caô, caô, na vesti de chão Caô, caô, a justiça pra louco Caô, caô, na vesti de chão Caô, 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 90, hum Seu Lá no pé, tá doido Seu Lá no pé, tá doido Escravalou, escravalou É força e é raça e é São Paxê Escravalou, escravalou É força e é raça e é São Paxê Paxê! Você já sabe, São Paulo inteiro já sabe esse grito de guerra Se você puder, rita comigo assim, ó Se liga aí Vai! A chapa vai esquentar A luta do OV Joga pra cima Um, dois, um, dois, três Se você puder, abraça alguém aí Se você puder, abraça alguém aí Esse carnaval pra você ser feliz Diga pra alguém que você ama Que essa pessoa é muito importante pra você Adletida Vem a casa e amor Olha os céus e estrelas Nesse palaísio trocicão E pra vencer a luta e a piscina Na costa dos joveiros Vou brincar o meu amor A Bahia tem a ser do meu oixá Ó, meu rio, eu vou lá buscar A joia mais brinda do criador Pra tratar do meu Luta de novo a boa A Bahia tem a ser do meu oixá Ó, meu rio, eu fui lá buscar A joia mais brinda do criador Cantatando até o toque do aguardou E lá na mata o amor Cantatando até o toque do aguardou Cabeça e medo, meu paixão Cantatando até o toque do aguardou Cabeça e medo, meu paixão Cantatando até o toque do aguardou O gero, eu fui lá buscar E lá na mata o 승ino Vem a casa e o pane Muita mata o asAL E巴, a bata de Sancho 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 Tem que ir no porta-pó, tem que ir lá para o seu tabuleiro Oh, senhora, senhora dos navegantes Meu barco já vai cruzar, eu vou cruzar E eu já me chamo, eu arrumar, eu arrumar Quando a maléca venha, vai nos abrir o suor de Deus E lembra, vai nos ouvir o suor de minha alunia O doce sorriso é fazer com besteira Que preserva a vida de Deus, 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 Deus E a praia mora no seu sistema Esse paraíso foi picado, que tá rindo E a canção do chão, o mundo joga a partir da E eu tenho, achando o meu oixão, quando eu vim Esse paraíso foi picado, meu barco já vai cruzar Caô de cabeça inestimada Não deixe a pintar Daходит e a chifra Ele pode agravar Um tete que é ué Ô Julio meu Vem aannée do meu albo Mende-se com Outra doorway E a pistão, pode dar uma transição Pode dar uma transição Eba e outra Eba e outra Eba e outra Efecho e a pintura e o vagabão Efe de adora gera mulher Eba e outra Eba e outra Efecho e a pintura e o vagabão Efe de adora gera mulher E oi senhora, senhora Os alegantes Meu bar, Deus já vai pro mar Eu tô do mar E o jovem chão E lá do mar E na luta, a estrela E na maré A luta, a sangueira Só te quer ser a primeira E o bar, o brilho, o brilho E a língua, o doce e o sorriso E a ficha de besteira E o deserto E a sangue, a sangue, o brilho E a pele a sangue, o jovem chão E o amor, o grosso papão O toque do agotou A Bahia, Bahia Pé A cheia do meu anjo Ó meu rio, eu fui lá buscar A joia mais linda do criador Canta tá tua pé O toque do agotou